Grupo Enquima. Compromisso com o futuro. 16 anos de Brasil. As empresas do Grupo Enquima são voltadas à tecnologia para melhoria na agricultura e tornar cada vez mais forte e viável o agronegócio. Presente em cinco países da América Latina, onde estão as terras mais produtivas do mundo, na linha do trópico de Capricórnio, aqui se exige maior controle de pragas, ervas daninhas, técnicas de aplicação, cultivares mais resistentes e específicas por região. Isso porque em nossas terras o plantio e rotatividade de culturas são constantes, diferente de países onde o inverno é rigoroso e interrompe o ciclo produtivo. A tecnologia do uso de adjuvantes foi desenvolvida há quase 30 anos pela Altec, empresa do Grupo, e a Enquima, a pioneira em trazer essa técnica para o Brasil no ano 2000. Importantes pesquisas para comprovar o desempenho dos adjuvantes já haviam sido feitos na Argentina, junto a universidades e institutos. No Brasil não foi diferente. Vários testes e pesquisas juntos a conceituadas instituições, como a Agrum, Agrotecnologias Integradas, a FAPA, Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária, a UNESP, Universidade Paulista, Faculdade de Ciências Agronômicas, a FEPAF, Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestas, entre tantas outras. A ação dos adjuvantes sintéticos da Enquima foram testados e comparados, comprovando as propriedades de espalhante adesivo e antievaporante, que proporciona maior rendimento das aplicações, protege contra a fotodecomposição e reduz as perdas por deriva e evaporação. Além disso, nossos adjuvantes eliminam a formação de espumas, atuam especificamente sobre a estrutura e qualidade da gota pulverizada, aumentando a quantidade de princípio ativo sobre o alvo. Para a dessicação da lavoura ou no combate a ervas daninhas, a Enquima apresenta a linha Super Plus, U10, NP10, CLK10, Action RBT e Super Plus Pastagens, com propriedades similares, mas com maior eficiência para as diferentes regiões e culturas. Nesses 16 anos de uso, nas regiões mais produtivas do país, os adjuvantes da Enquima se tornaram uma extraordinária ferramenta de apoio ao trato cultural. Mas o trabalho da Enquima vai além. Os técnicos da empresa acompanham todo o processo e são treinados para assessorar na regulagem do pulverizador, a utilização de manômetro, regulagem e uso de bicos compatíveis com o volume de vazão-velocidade, respeito às condições ambientais na hora da aplicação, entre outros importantes detalhes para assegurar a melhor aplicação e resultado. Outra empresa do grupo, a Intelicrops Genética Vegetal, uma parceria da Enquima com o Criadeiro Santa Rosa, conceituada na melhoria genética da soja, desenvolveu cultivares adaptadas aos diversos ambientes das regiões produtoras de soja do Brasil. A arquitetura da planta e o tipo da folha, bem como a resistência às principais doenças, entre nós curtos, resistência ao acamamento, potencial de produtividade e ciclo, são características importantes das cultivares apresentadas, que propiciam não só melhor produtividade, mas também maior lucratividade. A filosofia da Enquima de parceria e assessoria de perto ao agricultor se estende à Inquimais Nutrição Vegetal, a mais nova empresa do grupo, que começa com mais de 20 produtos como inoculantes e fertilizantes foliares e solo, para uma grande diversidade de culturas, proporcionando mais saúde e resistência às plantas. Conte com as empresas do Grupo Enquima, porque nosso negócio é tecnologia e ciência para fazer o agronegócio de forma sustentável e cada vez mais forte em qualidade e produtividade. Inquimais Nutrição Vegetal